Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas duas, hoje vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a toalha do novo assustador CMS, o New Scary Master, que eu já gravei da Cat Noir pra vocês e chegou a vez da toalha, que essa toalha é muito bonita. Eu achei ela um pouco simples comparado ao resto da coleção, sabe? Sempre tem aquela, toda coleção de boneca não tem jeito, sempre tem uma que o orçamento acabou nela, só que ela é simpática, então a gente fica, ah, mas ela é tão fofa, sempre tem essa. Então no caso de New Scary Master é a toalha, nem a, tipo, acabou entre a Claudine e a toalha dessa linha, eu diria, mas enfim pessoal, vou mostrar tudo que essa linha ainda tem, mas antes vamos mostrar o diário dessa linda menininha aqui, que é bem diferente dos diários tradicionais, né? Como a gente viu da Cat, eles são personalizados, menos do Invisibig, no caso, porque ele era um personagem novo, então ele tinha o diário padrão. As personagens que já tinham a sua versão básica vieram com o diário diferenciado. Ai meu Deus. E aqui como podemos ver tem todas essas coisas de, tipo, bicho papão, tem as de aranha, aranhas, todas essas sombras. Aqui, bem interessante. E abrindo, temos já o mesmo padrão da Cat, que é esses papelzinhos aqui bonitinhos, artwork de milhões, aqui da Twilight, ela se escondendo, tão fofinha. E temos um, aqui, a programação dela, mas tem a parte português, que é bem um resumão. Aqui, segunda, até domingo, ela tem a agenda organizada, aqui, segunda, encontrar a Raulín, no Cofimbinha, a Raulín tem um mega plano, isso, plano, para o resto das férias, antes das aulas começarem. Tomara que não seja um desastre. Ih, jardim do cemitério, gosto de ir pra lá e pegar lixo que deixam nas pedras, bancos e na fonte. É o meu jeito de retribuir um dos meus passeios preferidos. Noite dos pesadelos com o papai. Meu pai pode ir a qualquer lugar do mundo e é legal absorver pesadelos em lugares exóticos. Eita. Tudo bom. Tosa do Dustin. Não é o lugar preferido dele, mas é tão teimoso, não me deixa fazer. Então, eu tenho que recorrer a profissionais. Ai, começo do final de semana em família. E a Eba, todas as tias, tios e primos estão vindo, não posso esperar para encontrá-los. Noite do Karaokê em família. Este ano estou evitando cantar e me candidatei a ser juíza, embora eu tenha uma música da Cat Noir, caso queira o que eu cante. Isso aí, amiga. Boioque, boioque. É pra onde eu quero ir. E foto em família. O único momento do ano em que todos saímos da sombra por tempo suficiente para tirar uma foto em grupo. Que interessante. E aqui temos o mapa da escola, igual o da Cat também. E aqui os papelzinhos personalizados da Twyla. E atrás é toda uma teia de aranha com... Essa cor meio azul ciano, se não me engano. É a cor do cabelo da Maddy, pronto. E essa Twyla também vem com o pente básico de Monster High. Que temos um monte, ninguém aguenta mais. Tanto que agora na G3 não tem mais pente. Então, o que fizemos. E aqui temos o suporte básico de Monster High também, pretinho. E aqui temos a Twyla. Se vocês estão ouvindo um cachorrinho latindo, é uma daquelas raposinhas que está aqui no apartamento de cima. Então, né? Não se incomodem. Eu fui falar dele e ele latiu. É isso aí. Mas é que... Ai, ai. Temos aqui a Twyla. Ela está muito fofa. A Twyla é muito bonitinha, né, gente? É uma boneca muito bonitinha, né? Estou aqui na G3. Logo que voltou foi a Twyla, então... Já podemos ver um favoritismo. O que é isso na tua mão? Já podemos ver um favoritismo por parte dos fãs. E aqui seu rosto. Deixa eu... Eu ajeitei a câmera, porque ela é bem pequenininha. Por isso vocês estão vendo a mesa hoje. E aqui está ela. Bom, seus olhos são rosas com roxo. Bem bonitinha. E temos uma maquiagem bem rosa. Com um pouco de brilho até a sobrancelha. E tem um rosa mais claro ainda aqui. Um contorno em roxo. Sobrancelhas em verde e água escuro. E um batom bem... Bem rosa. Tipo, bem rosa mesmo. Sua pele está em roxo. Narizinho dela. Suas orelhas pontudinhas. Não, não é pontudinha. É bem redondinha, na verdade. Enfim. E bem bonitinho o rostinho dela. É bem parecido com o da básica, na verdade. Então... Não tem muito o que falar. E aqui no cabelo dela também é bem parecido com o da básica. Não tem muitas mudanças dessa boneca para a da básica. Então, se você não tiver nenhuma das duas e você tiver a oportunidade de comprar essa, compre essa. Porque é bem parecida, na verdade. Então, é sobre. Mas o cabelo dela é esse verde e menta. Que, pessoalmente, ele é mais... Como posso dizer, um verde e menta velho. Na câmera ele fica até com a cor normal dele. Mas, pessoalmente, ele já não tem mais esse verde tão forte. E ela tem essas mechas azuis com roxo. Bem bonitas, na verdade. Gosto bastante das mechas da Twyla. Acho ela uma cor muito bonita, ó. Como podem ver, é uma cor bem bonita. O cabelo dela está sem cola. Por isso que ele está lisinho. Que eu tirei toda a cola dele. Que ele estava cheio de cola. Meu Deus. Ele estava petrificado. Petrificado não. Nojentinho. Petrificado é de Rainbow High. Mas eu fiz esse peteado aqui. Que é o que vem ali na caixa. Aqui. Muito bonitinho. E ela tem essa franjinha lateral aqui. Diferente da básica que tem a franja normal. Ela tem uma franja lateral. Com as mechas roxas. Bem interessante. E na parte de brincos. Aqui vamos para os brincos. São esses aqui, ó. Roxo. São uma escolete com três de aranha. E umas aranhas também, ó. São três aranhas aqui, ó. Ai, que bonitinho. Quem tem pavor de aranha não tem uma twilight, pelo amor de Deus. Principalmente a básica da G3. Que tem uma aranha dentro do ouvido. Então tome cuidado. Se você tem pavor de aranha. Porque eu tenho uma amiga que... Ela falava que se ela ver uma aranha mesmo que desenha, ela já tinha medo. Então... É, só avisando mesmo. Essas coisas acontecem mesmo. E muito bonitinho o brinco. E agora vamos para a roupa dela, que é só um vestidinho. Com vários insetos. Temos aqui uma joan... Uma ladybug. Só ladybug. Temos uma... Várias aranhas. Temos aqui umas ribellas. Mas... Aqueles bichinhos de luz. Esqueci agora. Umas ribellas. Aranhas. E os mosquitinhos. Mosquitinhos. E ela tem esse bolso aqui. Que é muito bonitinho, na verdade. Não é funcional. Infelizmente, ó. Ele é costurado. Mas ele é um tecido preto diferente. Com um botãozinho prata aqui. Então pelo menos esse cuidado eles tiveram, né? E ele tem... Esse lacinho preto aqui no começo. Com essa golinha aqui. Muito bonitinho. E esse... Essa faixa em preto também. Que é no mesmo tecido. Muito bonitinho. Pra dar uma divisão, né? Ela tem essas manguinhas que eram pra ser umas manguinhas bufantes. Aqui dá pra ver um pouco do cromadinho azul. Na egg bag. Aqui é muito bonitinho. E atrás o vestido também, ó. Na verdade, atrás. Eu adoro que atrás os vestidos que é cromado, eles ficam intactos. Então eu adoro isso. Olha aqui. Como podem ver, é um cromado azul. Na frente ele ficou mais pra um cromado verde água. Enquanto que atrás ele é azul. Então, na verdade, ele é azul, gente. Ai, meu Deus. Mas combinou um verde água aqui, né, gente? Por favor, digam que sim. E a minha tem um defeitinho aqui. Não sei se vocês viram. Só pra não incomodar vocês. Que parece que ela tem uma... Um sinal. Mais uma pintinha. Mas não. É só um defeito mesmo. Mas eu acho muito bonitinho. Essa pintinha dela. E é isso do vestido. O vestido, ele quase chega ao joelho. Ele é bem curto já na toalha. Então eu acredito que numa Monserrat de altura padrão, ele ainda vai ficar ainda menor. Então é sobre. Porque a toalha é menor, né? Por isso que a câmera hoje tá ajustada e tudo mais. E de sapatos. Temos aqui os papatos dela. Que é esse sapatinho bem pequenininho. Então o pezinho da toalha... Olha o tamanhinho desse sapato. Ai, é tão bonito. Eita, tá meio sujinho, né, Giovana? Parabéns. Vou limpar depois. Eu devia ter visto antes do vídeo? Deveria, mas enfim. Temos esse sapato azul. Muito bonitinho. Com partes em preto. Pimpadinhas. Muito bonitinho. E no salto são várias aranhas. Adivinhe? Aranhas. Ah, que legal. São correntes com aranhas. Aqui tem parte que é corrente. Tem parte que é uma aranha. Não sei se vocês vão conseguir diferenciar. Porque nem eu tô conseguindo direito. Mas, enfim. Mas é muito bonitinho. O pé da toalha é muito pequenininho. Olha isso, gente. Que coisa mega. E como podem ver, temos os detalhes, né, da perna da toalha. São essas sombras aqui. Elas estão mais com prata do que pro preto. Mas é bem legal, ó. Fica parecendo que a boneca é tatuada. A boneca tem tatuagens. Tudo bom. E aqui na parte das mãos, como sabem, a toalha tem um degradê nas mãos dela. Então, ela começa do roxo e vai pro cinza. E temos essas duas pulseiras aqui. Que é essa pulseira branca aqui. E essa pulseira de bolinha que a gente já viu em 500 bonecas. Então, mas muito bonitinha. A combinação de cores e tudo mais. Acho muito chiquinho. E aqui temos a pulseira branca novamente. E com a bolsa dela. Essa aqui, ó. Não sei o que cabe nessa mochila, né. Porque, sinceramente, gente. Eu vou pra escola, eu levo tudo que é possível dentro da minha mochila. Então, uma mochila dessa, pra mim, eu vejo e fico. Mano, essa como assim? O que cabe aqui? E aqui, como podemos ver, tem um desenho que tá no sapato da Twyla. Na verdade, podemos ver melhor que são as varaninhas e as correntinhas. Na verdade, parece outro desenho aqui, mas não sei. Enfim. E muito bonitinho, ó. E ele abre aqui. Só que, né. Super útil. Super útil. E temos essa alça aqui, que coloca na mãozinha da boneca. Muito bonitinho. E como podem perceber, ela não tá com a pasta dela, né. Que eu falei que todas essas alinhas veio uma pasta. Só que a minha veio sem a pasta. A moça que me vendeu, falou que não tinha. E eu fiquei, ah, tudo bem. Né. Quem? Aquela pasta é muito chata. Ah, mas enfim. Quando eu achar, pra repor a pasta dela, eu vou comprar. Né, pra deixar a boneca completinha. Mas, né. É meio difícil achar. Toda vez que eu acho, quando eu vou ver, já compraram. Então, até, tipo, falar. Ah, achei, vou comprar. Aí, nesse meio período, assim. Nesse período, assim, já vendeu. Então, é complicado. Mas essa é uma toalha muito bonitinha. E ela lembra bastante a básica. Só acho que o vestido dela é bem basiquinho. Mas ele é muito fofo. Então, é assim, é um look básico mesmo. Mas é a cara da toalha, esse tipo de look. E não se preocupe que eu vou dar uma lavada no sapato da boneca. Eu não vi que tava tão sujo. É por causa da luz. Bom, pessoal. Era isso que eu tinha pra mostrar a toalha pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like. Comente aí o que você achou dessa bonequinha. Se ela é uma boa versão para substituir a básica. Ou vocês acham que não. Porque não. Aquela toalha básica é perfeita. Enfim, me siga no TikTok também. Pra sempre saber... Eita, quase não sai. Me siga também no TikTok pra sempre saber quando vai sair um vídeo novo. E no Instagram também. Porque eu sempre posto lá quando vai sair vídeo novo também. Então, eu só não posto quando vai sair vídeo novo aqui. Ah, enfim. Só gosto. E até o próximo vídeo de Monster High New Scary Master. Tchau, tchau. Tchau, tchau.